E os Defensores do Universo Eu sou Adam, Príncipe de Eterna, Defensor dos Segredos do Castelo Grayskull Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante Gato Guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do Universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos, a Feiticeira, o Mentor e Gordo Juntos defendemos o Castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto Visitantes da Terra Versão Brasileira Clone O que houve, Coronel? O estabilizador enlouqueceu Estamos sem controle Isso é incrível O que está acontecendo? Eu não sei Segure-se Essa luz está me cegando, eu não estou conseguindo ver Cheque o computador Essa coisa nos colocou totalmente fora de curso Não estamos só fora de curso Eu acho que também estamos fora do Sistema Solar Terrestre Se não estamos no Sistema Solar Terrestre Onde estamos? Não sei, eu acho que acabamos de entrar em outra galáxia Tem certeza? Não tenho certeza de nada Só sei que estamos num lugar muito estranho Que eu nunca estive antes Seja lá onde for, precisamos encontrar aquele meteoro de novo Como vamos fazer isso? O computador não funciona e não posso traçar uma rota sem ele Olha, os sensores estão funcionando de novo Tem um planeta abaixo de nós As leituras indicam que existe vida nele Coordenadas 9-9-0-0 Então vamos até lá Terá um clima excelente para sua viagem, Ada Ai, eu queria tanto Que tipo de nave é essa? Eu não sei, mas seja o que for, está com problemas Encontramos forças vitais, coronel Mas como vamos descobrir se são amistosos? Nós não vamos, mas você vai, Andrea, você vai Eu? Como? Você vai agitar Não vai precisar de mim aqui? Não, vai ser um pouso difícil Não quero arriscar com você aqui E com o que temos a bordo, não posso pousar perto de quem estiver lá embaixo Como posso ajudar? Eu vou precisar de um bom lugar para a nave pousar Siga para o norte, será a sua melhor chance Ative seu localizador Encontrarei você quando... E se pousar Boa sorte, Andrea Eu não sei o corpo, mas já vamos descobrir Você está bem? Quem é você? De onde é? Meu nome é Major Andrea Steele Sou uma astronauta Você é da Terra? Como sabe disso? Eu já fui uma astronauta Você? Você não é Marlena Glenn? Sim, eu sou Ou era Mas... Você desapareceu Nunca soubemos o que aconteceu É uma longa história Mas nos diga por que está aqui Parece que a nave estava com problemas Sim, e o meu comandante ficou com ela Ele está tentando salvar a nave Por que ele não ejetou? Ele não podia, sabe? Nós somos a única esperança da Terra Como assim, única esperança? Há anos nós enviamos satélites e foguetes ao espaço Para proteção e exploração espacial Grande parte não pôde ser trazida de volta E foi deixada à deriva no espaço Mas recentemente os astrônomos descobriram um meteoro magnético Indo na direção da Terra Suas forças magnéticas atraem todos os satélites e foguetes à deriva em seu caminho Eles estão ficando enormes E... letal Como assim, letal? Se o meteoro bater na Terra Vai destruir o planeta Ah não Então sua missão é destruir o meteoro antes que ele atinja a Terra Exato Por favor, me ajudem a encontrar meu comandante Ele já devia ter entrado em contato Vou organizar um grupo de busca Eu vou com você Não, fique aqui com o Andréia Eu chamarei você se precisar Fique tranquila Nós faremos de tudo para ajudá-la Obrigada Quanto tempo ainda falta para o impacto? 14 horas Ah, Mark Mark, onde você está? Não conseguirei passar pela montanha Eu tenho que pousar agora Até agora, tudo bem Melhor falar com o Andréia Olha só isso Parece coisa de filme de terror É algum monumento ao mal Uma pequena correção, intruso É um monumento à grandeza Quem é você? O que é você? Vai descobrir quem eu sou em breve E a questão é Quem é você? Leve o Spike Meu nome é coronel Mark Blaze E isso é tudo o que eu vou dizer Vai falar mais do que isso, coronel O scanner da verdade o fará dizer tudo o que queremos saber Meu nome é coronel Mark Blaze Meu nome é coronel Mark Blaze Eu sou do planeta Terra Minha missão é destruir um meteoro em rota de colisão com a Terra Levamos um mísseis Levamos um mísseis muito especial Isto vai segurá-lo Vocês dois cuidem do prisioneiro Esqueleto e eu vamos ver o míssel dele Tome conta dele Eu vou dormir um pouco Por favor, não demore Também estou cansado, sabia? É o coronel Blaze Ele está vivo Posso achá-lo agora Venha, Pacato Precisamos ajudar Ah, não Agora o Adam vai querer também que eu siga as mulheres no céu Pelos poderes de Grayskull Eu pego a força Não tenha medo, Andrea Quem é você? Meu nome é Himen e eu sou amigo Quero ajudar você e seu coronel O coronel Blaze não está na nave Mas está perto daqui Por ali Gato guerreiro, cuidado Vamos à montanha da serpente Aposto que você não consegue Eu não vou mais apostar com você Você não paga quando perde Sorte sua que eu não apostei É o Mark É prisioneiro daquelas duas criaturas O feioso é o homem fera O com duas cabeças é mal em dobro Preciso dar um jeito neles antes de libertar o coronel Me deixe tentar uma coisa Sempre funciona na TV Veja Pare com isso Parar com o quê? Não jogue pedras em mim Volte a dormir, cara peluda Devia estar sonhando Eu avisei Seu mal em dobro engraçadinho Então quer brincar, não é? Agora é a minha vez Agora podemos chamar você de balde em dobro Agora é a minha vez de jogar pedras Ei, pare Não tem graça Como vou ver alguma coisa com esses baldes nas minhas cabeças? A porta da cela está aberta Pare de brincar, seu fóssil peludo A porta da cela está aberta Vamos lá ver Mas não tem ninguém aqui Agora tem Bom trabalho, Himen Graças a você e a sua ideia Isso vai segurar vocês dois Ou será vocês três? O esqueleto roubou o míssel e danificou o mecanismo de lançamento Bem na hora Ótimo, o coronel está salvo Sim, mas o castelo de Grayskull não está Como assim? O esqueleto roubou o míssel e pretende destruir o castelo com ele Precisamos detê-lo Não, Duncan André e eu cuidaremos do esqueleto Você e o coronel Blaze fiquem aqui e consertem a nave Chamarei a Tila Precisaremos da ajuda dela Depressa, Himen Temos que salvar a Terra Eu sei E não só a Terra Se o esqueleto usar aquele míssel Ninguém o impedirá de governar a Eternia Finalmente, depois que a bomba for colocada nas portas de Grayskull Pegarei o que quiser Nas portas? Mas esqueleto, como é que vai fazer isso? Entrega especial Agora, desça, Squish Perfeito Logo, o conhecimento do universo estará no meu cérebro Um lugar confortável e vazio não é esqueleto Himen! E mais uma daquelas criaturas terrestres Maligna? Pegue a mulher! Eu cuidarei do Himen! Muito bom, Andrea Onde aprendeu isso? Meu pai me ensinou a cozinhar E minha mãe me ensinou a judô E eu vou lhes ensinar uma lição Quero ver se serão corajosos Quando o castelo de Grayskull for meu Aquela bomba será minha chave para Grayskull Preciso pegar aquela coisa logo Não há tempo para baixar a ponte Lá vou eu! Ele conseguiu! É, conseguiu, não? Mas isso vai batendo longe do míssil Oh, não, o míssil Não, era minha única esperança Aquele poço não tem fundo Em todo caso, esqueleto É melhor sairmos aqui antes que o míssil exploda Certo Preciso pegar o míssil antes que atinja alguma coisa Vamos lá, preciso ir mais rápido Aquele míssil é a única esperança da Terra Quase lá E minha mãe, você conseguiu! Conseguiram Consertaram a nave Conseguiu, Duncan? Receio que não Como assim? O mecanismo de lançamento não pode ser consertado O míssil não pode ser lançado Esqueleto ajustou o detonador para explodir em 49 minutos Então, nossa missão falhou Não poderemos salvar a Terra Há tempo para interceptar o meteoro? Talvez Mas mesmo que pudéssemos alcançar o meteoro E que pudéssemos lançar o míssil Como voltaremos à galáxia da Terra para fazer isso? Papai, precisa pensar em alguma coisa Coronel, o senhor tem um gravador a bordo? Tenho A rainha guardou o gravador dela Precisamos voltar ao palácio E comparar os registros dos dois gravadores Veja, coronel Os cálculos dos dois gravadores são exatamente iguais É uma chance pequena Mas se duplicarmos as leituras no computador Poderemos voltar ao sistema solar da Terra Isso não funcionará Sua única chance é inverter as leituras É claro Tem razão, Marlena Não é à toa que sua habilidade ainda é lendária na Terra Mas nós ainda não podemos lançar o míssil Deixe isso comigo Vamos lá Os dados do computador conferem com os registros da nave Segure-se, He-Man Eu vou inverter as leituras Agora O processo está funcionando Lá está a Terra Então essa é a Terra Então foi daí que minha mãe veio O que você disse? Nada Estava falando sozinho Nenhum sinal do meteoro Quanto tempo temos até o míssil explodir? Três minutos Precisamos achar o meteoro Lá está ele Achamos He-Man, restam só 40 segundos Diga, como faremos para lançar o míssil? Chegando mais perto Eu não posso me aproximar mais Mais perto Seja lá o que pretende, faça agora Abra a escotilha, coronel Vamos testar o novo lançador de mísseis Eu Você? Mergulhe, coronel Mergulhe Vamos sair daqui Quatro Três Dois Um Você conseguiu Nós conseguimos Agora vamos sair daqui mesmo Se alguém na Terra ainda se lembrar de mim Diga que estou muito bem e feliz Muito feliz Prometo que eu direi Rainha Marlena, por que não volta para casa conosco? Esta é a minha casa E esta é a minha família Nós entendemos, Marlena Mas talvez um dia vocês possam nos visitar Sentirei sua falta, coronel E você também, Andrea Vocês dois são muito corajosos Quem sabe, talvez os vejamos novamente Talvez um dia nós visitemos a Terra A história de hoje foi uma fantasia Vocês sabem que a Terra nunca correu perigo Mesmo assim, podem aprender uma coisa importante com essa aventura André e o coronel jamais teriam cumprido a missão Se He-Man e seus amigos não tivessem se unido para ajudá-los Ajudar os outros é uma coisa maravilhosa E quando faz isso, está ajudando a si mesmo Para começar, faz você se sentir bem E quem sabe, na próxima vez Quem pode precisar de ajuda é você E aí Música